Galera, boa noite. Estamos aí sexta-feira, 5 de maio de 2023, né? Seis e quintos e da noite. Bom, gente, venham trazer algumas novidades do mundo Geobreak hoje, certo? Vou ser muito rápido, só dar uma pinceladinha. Primeiro, todos os links disso aqui que eu tô falando, vou deixar na descrição, certo? Primeiro, Dopamine, ou Dopamina, como vocês podem querer chamar aí, né? Que é o novo nome aí, né? Já antigo um pouco, o novo nome do Fogo 15 Max, né? Que suporta Geobreak aí até o 15.4.1 para os aparelhos A12+. Certo? Teve uma versão 1.01, né? Há um dia e meio atrás, né? Foi antes de ontem, na parte da tarde aí, que lançaram, certo? Vou deixar na descrição essa... é um Utipa. Vocês instala no aparelho de vocês, caso vocês tem a versão antiga, tira ela. Instala essa nova por cima, que ela tá corrigindo alguns bugs ali. Se é a de crash na tela da maçã, certo? Corrigiram alguns bugs ali no aplicativo do Cileo, certo? Mais suportes aí com Geobreak, Rootless e Rootful. Então, quem tem aí essa versão aí do Fogo 15 Max, atualiza aí, certo? O link na descrição aí, o primeiro aí ou o segundo aí. Vou deixar tudo escrito bonitinho. Certo, gente? Agora, o que mais teve aí também, né? Tiveram novas tweaks aí, certo? Pra Geobreak, Rootless, né? E tudo. Só que aí é do repositório da Havoc, né? Um outro repositório também, que é a Urepo, certo? Lá no GitHub lá, falaram que... No GitHub não, no Red Hat, falaram que ela agora já tem várias tweaks também Que suporta Geobreak e Rootless, né? Como vocês fazem? Vocês põem aí o repositório, vou deixar na descrição, certo? Da HTTPS, dois pontos, barra, barra E o repo.com Vou até dar um print screen aqui pra vocês verem, certo? Qual repositório aqui, ó? Pra vocês poderem olhar aí, né? Cas vocês queiram ver no vídeo aí, certo? Esse daqui Vocês põem aí no Geobreak de vocês Caso quem tenha Rootless, né? Quem tiver a Rootless, Rootful, pode botar Notícia nova que ele tá suportando várias tweaks aí Você até tem 2.753 tweaks hoje Muitas aí funcionam com o Rootless Como vocês acham os que funcionam com o Rootless? Muito simples Vocês aqui em cima, aqui ó Quando vocês veem todas as tweaks deles, certo? Vocês veem aqui em todas as categorias aqui em cima Tem uma lupa Vocês vão aí e põem a palavra Rootless Certo? No caso aqui não apareceu nada Mas tem umas aí que tá funcionando Certo? Tá Inclusive tá até no Zebra Até quem tem o Zebra aí pode olhar Né? Mas enfim Não vem ao caso Parece que a Alkaline tá funcionando Só que a Alkaline é pago Né? Que colore ali o ícone da bateria no aparelho Já tá funcionando com o Geobreak e o Rootless Essa Alkaline E tem umas outras tweaks aí Certo? É só vocês clicarem aí no instalar aí Se instalar Certo? Se vocês clicarem no obter Não acontecer nada Igual eu tô clicando aqui Não tá acontecendo nada Né? É porque não é compatível Se você clicar aí Obter aí Foco sucesso É porque já tá compatível Certo? Então aí o Repo Veio agora Para o Geobreak Dentro da Havoc Teve um Um novo aplicativo aí também Que veio para a gente Né? É na letra D Download Easy Certo? Que permite que vocês baixem vídeos aí Certo? Dentro de todas as redes sociais Que tá nessa imagem aqui Ó Deixa eu dar uma captura de tela Pra vocês poderem ver Né? Faz download de vídeos aí ó Dentro da Apollo Do Facebook Do Instagram Do Jodel Certo? Do Messenger Do Facebook Do We MeWe Nem conheço Pinterest Redact TikTok Tub Tuibot Certo? Tweet Twitter VK E Whatsapp Certo? Ele permite aí Que faça tudo Né? Deixa eu apagar Essa captura de tela E esse DL Easy Ele já tá Full compatível Com o Geobreak Rootless E Rootful Só que ele é pago Certo? Dentro da Havoc Aí Né? E tal Então Esses daí Também já estão Suportando Geobreak Rootless E Rootful Agora Certo? Tivemos Um novo Repositório Certo? Essa semana Agora Gente De um dia Atrás Lançaram Na verdade Ontem Ontem De manhã Lançaram Michael Melita Certo? Michael Melita 1.github .io Vou deixar Na descrição Certo? Fala Que é compatível Também Com Geobreak Rootless Certo? E Rootful E para De novo Oficial Original Que é a única Única fonte No mundo Que tem Essa Tui Que é essa daqui É a Detect Test Certo? Que habilita Né? Edição De texto E PDF Dentro da câmera Do aplicativo De câmera Do nosso aparelho IOS Certo? Só tem Nessa Nesse repositório Essa Tui Que detect Test Certo? Vocês não encontram Mais em lugar Nenhum Né? E aqui E como vocês podem ver Já está aqui Para instalar No meu aparelho Então sim Funciona com Geobreak Rootless Rootful Semi Tethered Semi Antethered Antethered E todos os aparelhos Aí Certo? Do IOS 12 Até o IOS 16 Essa Esse repositório Funciona Certo? E qual que é a vantagem Desse repositório Gente? Ele Permite E sua grande Tirando o Detect De teste Aqui Que permite Fazer edição De texto IPDF Dentro da câmera Dos nossos aparelhos Certo? Com o Ipad 15 Iphone Com o IOS 15 16 Certo? O resto Aqui É para Aparelhos Mais antigos Por exemplo Ele permite Que a gente Tenha um novo Aplicativo De câmera Ou seja Com mais funções Com o IOS 15 Certo? Para os aparelhos Com o Iphone 11 Né? E quem aí É dono De aparelho 32 bits Aí Ipad 4 Ipad Air 1 Ipad Air 2 Certo? Tem aí Funções Do IOS 15 16 Certo? E aumenta As funções Da câmera Também E ativa O live Photo Certo? Nos aparelhos E a Siri Multi-interativa Certo? Do IOS 15 16 Para aparelhos Ipad Air 2 E Ipad Mini 4 Certo? Então Esse repositório Ele é focado Em trazer Mais Funções Para aparelhos Mais antigos Certo? Para os IOS Atuais Nossos 15 16 O único Que se destaca Que é o Detect Test Certo? Ele É próprio Desse Repositório Certo? E tal Então É isso Daí Né? Fora O Mycomelitas E o Repo Que eu já falei E a Ravoc Né? Nós tivemos Aí também Atualização No tipo No tipo Aí Certo? Do Dopamine Né? E deixa eu ver Se eu estou esquecendo De falar Mais alguma coisa Aí ó Update No Dopamine Certo? Ah E tem uma coisa Aqui também Né? Deixa eu ver Aqui O Cfei Gente O Cfei Né? É Olha os haters Aí São feios Pra caramba Lembra eles Cfei Tá falando Que em breve Suportará Geo Break Rootless Né? O que que é Esse Cfei Gente? Esse Cfei Aqui Eu uso ele Demais Né? No meu Geo Break Quanto eu Tava aí Com o Semitétrid Do Do Pelirain No S1502 Quando eu Tava lá Ele Permite Uma tweak Bobinha Mas Bem Boa Também A gente vai Na lupa De busca E a gente Procura Aqui ó Pro Cfei C-E-P-H-E-I Tá aqui ó C-E-P-H-E-I Suporte É da Hashbang Certo? Tá aqui ó Hashbang.github.io Barra lib Cfei Né? Mas Por enquanto Ele não Suporta Geo Break Rootless Clica em Obter Nada acontece Não vai pra fila Certo? E em breve Ele vai tá na fila E ele Dá Fix E um monte E um monte De coisas aí Bugs Do Geo Break Quais bugs É esse? Esse Cfei Aqui na verdade Ele é apenas Um pacote De tweak Que corrige Falhas Do Geo Break E em breve Vai tá aí Compatível Com o Geo Break Rootless Quais falhas É essa Tweaks Não aparecem No menu Do aplicativo Ajustes Certo? Por exemplo Aqui No caso Aqui Né? Agora no caso Que não vai aparecer Nada Porque eu tô com o Rootless Certo? Tá Faltando App5 Unified Vim aí Também Junto com o Cfei Né? As preferências De algumas tweaks Que não aparecem Aqui Nesse menu Do aplicativo Ajustes Né? Ele corrige Passa a aparecer Ah é Tweak Quando vocês instala Tweak No Cid Anuncio Léo E era pra aparecer Iconinária de trabalho Por exemplo A Icleaner Pro E não aparece Certo? Fica oculto Na bandeja Do sistema Esse Cfei Ele corrige Erros De Dpkg No terminal Que impede De instalar Algumas tweaks No Geobreak Essa tweak Só de instalar Ela já Corrige Esse problema Certo? Corrige bugs Aí de sincronia Do app Syncunified Com Com aplicativos Crackeados Do Geobreak Com os originais Da App Store Também Corrige Por exemplo Local App Store Faz download De algumas coisas Ali dentro Dos aplicativos Certo? Aí o Local App Store Costuma divulgar Com o Subway Surfers Nas últimas versões Aí vocês vão lá Instala o Cfei E corrige Esse problema Subway Surfers Começa a funcionar Normalmente Com o Local App Store Então esse Cfei Ele é uma tweak Primordial Do Geobreak Uma das principais Ali Todo mundo Que tem Geobreak Deveria ter Certo? Quem tá com o root full Aí Tem o sistema root Ali Funciona Essas tweaks Por favor Instala Essa Cfei Que vai ser Muito bom Certo? Cfei Tweak Support Tá até o nome Aqui em cima Aqui Certo? É da Hashbang Vou deixar Na descrição Também Esse repositório Certo? Agora Atualmente Ele tá na Charisse Né? Que é o repositório Da Charisse Né? Vou até mostrar Aí no vídeo Caso eu esqueça De botar Na descrição Pra vocês verem É Repo.charisse.com Vou dar um print screen Aqui pra vocês Poderem ver O neck Ó Vamos lá Aí ó Esse repositório Aqui que fica Esse Cfei E muito em breve Ele vai tá aí Disponível Para Geobreak Rootless Também Certo? Gente Fora isso Gente Nós tivemos Algumas outras Atualizações De algumas Alguns Zipas Certo? De terceiros Nessa semana Tivemos Atualização No Atuzi Tivemos Uma atualização Também Que o WhatsApp Revael Agora É compatível Com o Geobreak Rootless Também Eu acho Eu acho Eu acho que Eu já Até instalei Aqui no meu Aparelho Deixa eu ver Que se tá Aqui Pra mostrar Pra vocês Que realmente Tá instalado Tá aqui WhatsApp Revael Certo? Do repositório Da Big Boys Que traz Um monte De ajustes É quase Que um WhatsApp Watuse Agora Funciona O WhatsApp Revael Tá funcionando Agora Com o Geobreak Rootless Nessa Pode ver Que eu cliquei Aqui E instalar Depois que instala Dá erro Certo? Não reinstala Mais Mas aí É a mesma Coisa Do iClean É só Instala Uma vez E depois Fica Ou instala E depois Só tem como Desinstalar Não tem como Reinstalar Vocês vê Que dá erro De refresh De source Certo? Gente Isso aí Tá normal Agora No Geobreak Rootless E tiveram Algumas atualizações Para o Zip E o Debian Packager Certo? No repositório Da Bigner Para quem é Geobreak Rootful Por isso Que eu ignorei Essas atualizações E não atualizei Certo? Mas quem tem Um Geobreak Rootful Aí É altamente Recomendado Atualizar Esses dois Quanto aparecer Para vocês A atualização Certo? Aquaboard Também Agora Tá suportando Geobreak Rootless Certo? E aí Suporta Do iOS 11 Ao iOS 16 Quem que Esse Aquaboard Faz Gente É aquele Aplicativo Que dá Um efeito De líquido Como se fosse Um oceano Um mar Ou uma Uma piscina Na tela De início Do aparelho Da gente É como se Se a tela De início Estivesse funcionando Se o app 5 Nifed Estivesse Já Disponível Para nós Com rootless A tela De início Do meu aparelho Apareceu Um monte De ondas Certo? Então é bonito Para caramba Aquaboard Então já Então já Está atualizado Para o iOS 16 No repositório Da Lime News Certo Gente Então São essas as novidades Dessa semana Certo? Não teve nada de novo Não teve notícia Nenhuma De exploit Novo Nenhuma Notícia Sobre Andamento Da carruagem Do Geobreak Como que está Para o iOS 16 Certo? Quando tiver Alguma novidade Gente Eu trago A tona Para vocês Certo? Mas essa semana Já foi bom Teve a Ecleaner Pro Agora vem o Cefei Dando compatibilidade Para todos os Geobreaks Em breve Né? Uma nova Um novo repositório Assim Bobinho Assim Né? Mas Que é o Michael Ali Certo? Mas mesmo assim Vou deixar na descrição Porque é um repositório A mais Sempre é bom Sabe lá Deus O que pode vir De tweak Nova Nesse repositório Mais para frente Também Né? E para quem é dono De aparelhos 32-bit iPad Air 1 Certo? iPad Mini 4 iPad 4 iPad Air 1 Já vai curtir Essa tweak Certo? Traz Funções De iOS 15 E 16 Que só tem Nesses dois iOS E trazendo Para esses Pessoal Desses aparelhos Mais antigos Certo? Gente Então De alguma forma É sempre bom Saber dessas novidades Certo? Gente Então estou trazendo A tona para vocês E é isso Gente Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Do vídeo Que eu respondo Certo? E é isso Gente Fiquem todos com Deus E até a próxima Se ele quiser Gente Abraço a todos Bom final de semana A todos E é isso Até a próxima Se ele quiser Tchau Tchau Tchau